O mês de setembro é o mês que, em especial, se alerta ao valor à vida e à prevenção ao suicídio. Desde 2015, o Setembro Amarelo vem intensificando as orientações para os agentes de saúde. A campanha é coordenada pelo CAPS, visando esclarecer as dúvidas e capacitar os agentes comunitários de saúde e a própria população. E durante todo o mês de setembro, ocorrem palestras e atividades para alertar a importância da prevenção e tratamento contra o suicídio. Esse ano o CAPS adotou a estratégia de fazermos capacitações mesmo, informações através de palestras e orientação para áreas de abrangência que vão lidar com essas pessoas. Então, como abordar, como chegar. Nós já estivemos fazendo com profissionais da educação e hoje nós estamos com os agentes comunitários de saúde, passando essas informações a ele, de como abordar, de como identificar situações, porque eles vão estar ali no dia a dia das pessoas. Então, a nossa ação hoje foi essa. Nós temos feito intervenção com os próprios pacientes, porque cada demanda a gente aborda de uma maneira. Então, hoje a intenção mesmo foi de dar essa orientação de como eles identificarem casos, de como encaminhar, de como buscar ajuda para essa pessoa que eles identificam e como lidar com essa pessoa. Essa foi a causa e a intenção principal de hoje. Os agentes comunitários da saúde e estudantes da área de psicologia também veem a importância da campanha. O que a gente aprende aqui, a gente repassa para nossos pacientes, sobre as pessoas que fazem tratamento no CAPES, aqueles que têm o início de um tratamento, aonde procurar, quem é, a gente fala para eles, para quem, depende do começo do tratamento, for só uma ansiedade, tipo alguma coisa assim, procurar um clínico geral, ele vai poder mandar, encaminhar para um especialista. Se, dependendo do caso, ele é tratado com o clínico geral mesmo, né? Como nós estamos diretamente com esses pacientes, acredito na importância de ver o problema, identificar e trazer para a equipe, né? Para que assim haja o acolhimento correto, o tratamento de acordo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Isso é muito importante para o nosso crescimento acadêmico e assim, eu venho acompanhando algumas palestras do Setembro Amarelo, venho auxiliando mesmo a prevenção do suicídio, que eu acredito que as pessoas precisam estar cientes e estar ligadas aos fatores de risco desses indivíduos. Então, eu acredito que é uma importância para que até mesmo os pais, dentro das suas próprias casas, possam observar o comportamento dos seus filhos. A psicóloga ainda alerta os cuidados a serem tomados para identificar o problema e como encontrar auxílio. 96% dos casos de suicídio estão ligados a algum tipo de transtorno mental. Então, é muito importante que haja prevenção. Se não está bem, busque ajuda. Enfrentem com a mesma naturalidade que você procuraria uma ajuda para qualquer doença física. Não está bem emocionalmente, desânimo, desesperança, angústia, crise de choro, alterações no sono, perda de interesse, não está conseguindo trabalhar, o interesse pelas coisas que você gostava, tristeza profunda. São alguns dos sinais que a pessoa não tinha isso e ela começa a ter esses sintomas. São sinais de que você pode estar em depressão, por exemplo. Então, busque já uma avaliação de um profissional da saúde, porque se for identificado esse quadro, dá para ter um tratamento ambulatorial. E quanto mais no início nós tratamos, mais nós evitamos o agravamento desse quadro e a forma de intervir. Então, começando mais cedo, nós evitamos também chegar ao nível de suicídio. Fique alerta e em caso de incidente, procure um profissional habilitado.